Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril até junho estamos estudando o tema As Três Mensagens Angélicas. O assunto da semana, o selo de Deus e a marca da besta, parte 1. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está em Apocalipse 7, 2 e 3 e diz Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. As questões fundamentais no grande conflito entre Cristo e Satanás se concentram na lealdade, na autoridade e na adoração. Desde a origem do grande conflito no céu, o propósito de Satanás tem consistido em destruir a lei de Deus. Para cumprir esse objetivo, ele se rebelou contra o Criador e, embora tenha sido expulso do céu, continuou a mesma luta que na terra. Sua constante meta tem sido enganar os seres humanos para induzi-los a transgredir a lei de Deus. Se isso é feito rejeitando toda a lei ou apenas um de seus preceitos, não importa. No final, o resultado será o mesmo, pois a Bíblia afirma que aquele que tropeçar num só ponto se torna culpado de todos, conforme Tiago capítulo 2, verso 10. O último grande conflito entre a verdade e o erro será nada mais que a batalha final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora entrando nessa batalha, uma luta entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e das tradições. No domingo, sob o tópico perseverança inabalável, vimos que as três mensagens angélicas são um chamado de Deus para a adoração verdadeira. Na segunda-feira, aprendemos sobre o conflito cósmico que começou no céu e terminará definitivamente após o milênio. Na terça-feira, vimos que a cadeia da impiedade que atua neste planeta, desde que Caim matou Abel, seu irmão, continuará sua perseguição aos fiéis de Deus até a batalha final. E na quarta-feira, vimos que assim como a besta tem os seus seguidores, o Cordeiro também possui seus seguidores que lhe são fiéis e vencerão com ele e com ele reinarão. E ontem aprendemos que Jesus é o nosso único mediador. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.